Fala galera, aqui é o Thiago do descontopassagensaéreas.com.br e no dia de hoje, dia 16 de dezembro de 2021, eu venho aqui como sempre te passar as melhores ofertas de passagens aéreas pra vocês em tempo real. Hoje, nessa quinta-feira, temos passagens aéreas maravilhosas da Azul, com passagens aéreas trechos e de volta a partir de R$197. Fica comigo nesse vídeo, fica comigo nesse vídeo que eu vou te passar todas as informações e como é que você pode fazer pra pegar os melhores destinos aqui nesse vídeo. Fica comigo e roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal do descontopassagensaéreas.com.br e ainda se inscreva agora, pessoal. Todos os dias eu tô dando o meu melhor pra te passar essas informações em tempo real totalmente pra você. Vamos lá! Hoje, a primeira coisa que você tem que fazer é acessar o meu site. Então, meu site é o descontopassagensaéreas.com.br Site oficial, onde todos os dias eu comparo aqui e coloco as melhores opções de passagens aéreas baratas pra você aproveitar. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a promoção, as ofertas da semana da Azul. A Azul que me fez um excelente trabalho e voltou a ser as passagens mais baratas no momento atual, tá? No momento, no final de 2021, é a Azul que lidera o ranking das passagens aéreas mais baratas pra se viajar atualmente. Tá? Azul igual, mas basicamente a Azul tá um pouco melhor agora. Nesse momento atual, as coisas inverteram um pouco, tá? A gente tem passagens aéreas com preço bem legal. Você pode pegar o primeiro link na descrição do YouTube que vai cair exatamente nessa página. Então, vambora! Temos passagens 2, saindo de Mossoró, Recife, João Pessoa, Salvador, São Paulo, Curitiba, Vitória, Brasília, Belo Horizonte, Floripa, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Manaus, Goiânia e Cuiabá com preços excelentes a partir de R$197 até R$382. Preço excelente, preço muito bom. Vale a pena demais pegar uma promoção desse nível, tá, pessoal? Realmente muito bacana. Eu vou deixar um link aí pra vocês, tá? Só você clicar no clique aqui e você vai cair na minha ferramenta exclusiva de passagens aéreas promocionais, passagens aéreas baratas de todas as companhias aéreas. A gente tem a Azul aqui em primeiro lugar. Você pode ver que as passagens mais baratas sendo vendidas hoje dentro do Brasil são da Azul, tá? Então, olha só o tanto de passagem aérea com preço bem legal e com conforto, tá? Vamos lá, olha só. Vamos pegar um terecho clássico aqui pra você ver como é que funciona. Comprar passagem aérea é muito simples. É só você comprar em datas pré-estabelecidas que não tem erro, tá? Então, olha só. Rio de Janeiro, São Paulo, tá? Azul pela Azul. Indo no dia 8 de abril, voltando no dia 10 de abril, você vai pagar R$244 e de volta. Isso aqui tá de graça, tá? Ó, São Paulo, Rio de Janeiro. Acabei de falar, né? Vamos mudar um pouco. Maceió, Recife. Se você for no dia 7 de maio, voltando no dia 14 de maio, R$250 e de volta. São Paulo, Belo Horizonte, pessoal, dia 22 de janeiro, voltar dia 24 de janeiro, R$251. Veja que a maioria das passagens aqui são pra viajar, basicamente, aí em 2022, tá? A maioria sem problema. Mas analise aí que a Azul, ela tá realmente com os preços mais em conta. Eu achei que no final do ano as passagens aéreas iriam encarecer bastante e muita coisa mudou, né? A gente tem passagens aéreas com preço muito bom atualmente, tá? Então vale a pena pegar promoções nesse nível, tá? E aí é muito fácil, é só você comprar de fato que não vai ter problema. Minha outra sugestão, entre no site oficial da companhia. Voiazul.com.br, site oficial da Azul, onde você pode pegar aí sem problema. As melhores promoções também, sem problema nenhum. Tranquilo, bom, bonito e barato pra pegar também, tá? Entrar no site oficial da companhia é a melhor coisa que você pode fazer. E, claro, pesquisar todos os dias sem problema nenhum. Outra opção que você tem também, que vale a pena fazer, é a ferramenta do Google Voos, tá? O Google Voos, eu já fiz vários vídeos sobre ele. Vou deixar um card aqui do YouTube acima, você pode dar uma olhada. Mas o Google Voos é a melhor ferramenta que a gente tem pra buscar passagens aéreas. Mas minha dica principal, de fato, é você analisar essas passagens em datas pré-estabelecidas, que não tem erro, tá? Melhor promoção do dia, espero que você tenha gostado. Espero que dê tudo certo aí pra você nesse dia de hoje, tá bom? Vai dar, fica tranquilo. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Espero que você tenha gostado. Um forte abraço e a gente se vê amanhã, belezinha? Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau!